Oi, best! Estamos iniciando mais um vídeo, então se você não me segue nas minhas redes sociais, já vai lá me seguir porque eu sempre tô postando mais por lá e daí você consegue me acompanhar melhor. E no vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo de comprinhas da Shein, como vocês viram aí no título, né? Um vídeo de comprinhas da Shein, é versão cropped, né? Top, blusinhas, body, o que vocês quiserem chamar por aí. Comprei alguns, tá tudo aqui, ó. Algumas blusinhas da Shein, eu acho que deve ter umas 12 blusas, eu não parei pra contar ainda. Eu ia esperar, gente, chegar outras coisas que eu pedi, mas tipo assim, não são blusas. Eu pedi saias, só que tá demorando muito pra chegar, então vou fazer esse vídeo aqui pra vocês. Aí depois, depois eu peço mais coisas e faço com outra parte que vai chegar. E é isso, agora eu vou começar mostrando pra vocês. Eu vou vestir, eu acho melhor eu vestir aqui, normalmente eu botava um videozinho, mas eu vou vestir aqui no corpo, vou dar minha avaliação aqui logo com vocês de cara, porque eu nem experimentei ainda. Pra não dizer que eu não experimentei, eu usei duas blusinhas na viagem que eu levei, mas eu nem tirei foto, nem nada. Na verdade, uma eu tirei, mas eu nem postei a foto. Aí o resto eu não testei nada, não sei como é que vai ficar, se vai ficar bom, se vai ficar legal. Aí eu vou tá aqui testando com vocês, né, vai ser minha opinião aqui de primeira mão. É, eu vou tá deixando foto, vou tá deixando o ID pra vocês certinho da blusa, tá? Lá da Shein. E é isso, vamos começar. Vou pegando sacos aleatórios aqui, porque não sei específico. Aí eu vou pegando uns saquinhos aleatórios. Eu comprei, gente, muita coisa neutra. Branca, preto, branca, preto, neutro, marrom, tudo neutro. Ó, esse aqui é alguma coisa no pretinho. Vamos ver o que que é. Ó, esse aqui eu cheguei a usar na viagem. Ó, é aquele croppedzinho que tá na moda, assim. Todo mundo usou, ou se não usou, já usou, ou vai comprar. Porque, tipo assim, tá bem no auge, assim, com esse babadinho aqui. Com esse triângulozinho, não sei dizer. Agora eu vou vestir, vou aparecer com ele no corpo pra gente avaliar aqui, né. Eu sei que ficou bom, já gostei. Mas, assim, eu vou vestir pra vocês verem como é que fica no meu corpo. Olha, gente, como que ela fica, assim, de longe, pra vocês verem melhor. Ela tem esse detalhezinho, assim, ó, do lado, na lateral. Que dá, tipo, um triângulo aqui aberto, né. Tomara que caia. Ela não marca, assim, eu não achei que marca nada absurdo. Assim, coisinha leve, se não me incomoda. Atrás ela é simples, ó. É assim, retinha. Tampa as costas todas, eu acho, né. A maior parte, menos a parte daqui do ombros, né. Por ser tomara que caia. Ela é muito bonita, é uma blusa simples. Gente, mas, assim, esse efeitozinho aqui, ó, já dá um tchan na blusa. Fica uma coisa mais, assim, dependendo do que você complementar. Fica mais chique ou fica mais simples. Ó, vai com shortinhos, com sai, com o que você quiser usar. Achei lindo. Linda, linda mesmo. Agora vamos pra próxima. Ó, vou pegar aqui. Essa aqui é no branco. Ah, essa aqui eu tô doida pra experimentar, gente. Ainda não experimentei. Tomara que fique bom no meu corpo. Eu acho que vai desfocar tudo aí, porque branco estoura tudo. Vou botar aqui no meu corpo, ó, como que ela é, tá vendo? Tem um... Ah lá, se eu chegar aqui perto, ela estoura muito. Olha como que ela é bem de pertinho. Tem uns detalhes, uma coisinha meio camponesa, bem bonitinha de alça. Vou vestir e já apareço pra vocês verem melhor. Gente, olha como ficou essa no meu corpo. Eu amei, achei uma gracinha. Gente, se vocês ouviram o barulho é porque tá chovendo, tá? Tá um barulho de gotejo, é porque tá chovendo. Aí, ó, ela é assim. Tem essa amarração aqui na frente. Esse detalhezinho aqui em triângulo partido, né? Não sei explicar direito. E ficou assim, eu achei que ficou bem bonitinha. Atrás ela é assim, ó. Normalzinha. Só tem essa alcinha normal. Eu achei, gente, que pelo tecido, quando eu peguei, que marcaria. Mas até que eu achei que ficou de boa a parte do peito. Essa aqui eu dou um... 9 de 10, só porque eu acho que... Não sei, se molhar vai ficar tudo marcando aqui. Mas assim, é bem bonitinha também, bem mega. Amei essa daqui. Vamos para a próxima blusinha. Essa daqui, gente, são três. Eu só pedi uma branca, uma preta e uma marrom. Na verdade, é um conjunto. Tipo, na promoção sairia se você pegasse as três juntas. Vou mostrar. Eu vou vestir tudo, tá? Pra vocês. Mas vou mostrar marrom, porque eu acho que vai dar uma quebrada na luz, porque tá estourando. Mas assim, gente, é uma blusinha com tecido... Assim, não parece ser muito bom. Parece que vai marcar tudo. E as costas é toda assim, ó. Cruzada. Assim, ó. Ela vai ficar assim, com um triângulo na frente e cruzadinha nas costas. Vou vestir agora pra gente ver como é que fica no corpo. Vou vestir ela e já vou vestir as outras pra vocês verem rapidinho, tá? Aí vou vestir essa aqui, mostrar como é que fica. E vou vestir o restante também, pra gente ver. E é isso. Vesti, gente, a blusa. Olha como que ela fica. Ela tem esse triângulo na frente. Eu percebi que dá pra usar ela de duas maneiras. Eu vou experimentar as outras e mostrar pra vocês. Mas, tipo assim, dá pra usar ela assim, com alcinha. Ou usar, tomara que caia. Ela tem assim, ó. A lateral toda aberta. Nossa, parece uma tatuagem. Amei. Ó. Aqui, ó. É tudo aberto, gente. A parte das costas é assim, ó. Tá vendo? A corda é bem grande. Eu achei que ela iria marcar, mas não marcou nada. Aqui, ó. Ela tem um forro. Tem um forrinho por baixo. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui uma preta. Ó. Ela tem um forrinho por baixo. Justamente por isso. Ó. Isso aqui, ó. É um forro. Essa parte aqui, ó. Que é dobrada. Ela é dobrada pra dentro. Tá vendo? Então, ela tem um forrinho. Achei linda, gente. Vou dar 10 de 10. Porque, assim, muito versátil. Olha, abaixei a manga dela. Eu só achei que ela, assim, dá pra usar. Mas eu achei que ela não deixa o busto tão bonito, sabe? Mas dá pra usar assim também. Ela toda caída. Fica com duas linhas aqui. Pra baixo. Ó. Dá pra usar também. E você sente firme, ó. Aqui, ó. Tô balançando. Ela tá firme. Não vai cair. Dá super pra usar. Então, assim, amei. 10 de 10. Vou botar as outras agora. Só pra ver se vai ficar ok também. Ou se alguma vai ficar transparente. Porque a branca eu já não sei. Tem no branco também. Vou experimentar pra vocês verem junto comigo. No pretinho, gente. Espetacular também. Linda, linda, linda. Vai com tudo. Uma blusinha, assim, com detalhe. Que você pode ir bem mais arrumada. Ou mais simples. Dependendo do que você compor aqui, né? Vai com tudo, gente. Amei. Amei. Não tá marcando também. Achei linda. Agora vamos ver a branca, né? Porque a branca sempre é um problema. Roupa branca sempre marca. Vamos ver. Gente, que trio mais perfeito. Eu amei esse conjuntinho, gente. Eu acho que eu paguei super barato. Cara, ficou lindo. Eu não achei que marcou tanto. O cachorro tá latindo pra caramba. Ignora, desculpem. Não achei que marcou tanto. Eu super usaria. Não me incomoda. Assim, ó. Mas pra quem se incomoda, ó. Bem de pertinho pra vocês verem. Você pode botar um... Ai, como é que se diz? Um tampão, um libe, alguma coisa. Mas eu não me incomodo. Super usaria. Assim, gente. Eu achei lindo. Lindo. Vai com tudo. Botar uma sainha, assim. Uma calça. Enfim. Amei, amei. 10 de 10 pros 3. Os 3 ficaram incríveis e impecáveis. O buste fica bem bonito. Não fica nada caído. Eu tô sem sutiã, tá, gente? Ó. Como é que fica o buste? Você sente ele bem presinho. Nada vai cair aqui. Ótimo. Amei demais. Agora vamos pro próximo. Ó. Peguei um saquinho aqui agora. Vamos ver como é que é esse. Ah, esse aqui é normalzinho. É uma blusinha no marrom também. De alcinha. Parece que vai ficar bem bonitinha também. Vou experimentar. Já aparece pra vocês verem como é que ficou no meu corpo. Gente, olha como ficou essa. Eu achei que ela ficou bem simplesinha, assim, ó. Mas, assim, bonitinha. Já quero pedir mais. E pelo incrível que pareça, eu achei que ela marcou mais do que as outras. O biquinho do peito, ó. Eu acho que tá marcando mais do que as outras. Que o tecido parece ser bem mais fininho. Mas, assim, é bem direitinho. É bem bonitinho. Eu vou comprar mais. Tinha outras cores. Nas costas ela é normal, assim, ó. A alça é muito boa porque, ó, é regulável. Igual o de sutiã, ó. É igualzinho de sutiã. Você regula a alça. Então, assim, ela estica bem, ó. Tem uma malha boa. Eu gostei. Vou dar um 9 de 10 só porque eu achei que marca mais do que as outras. Mas, assim, gente, como eu falei, não me incomoda tanto. Vai de pessoa pra pessoa, né? Pra mim, tá ótimo. Agora, vamos pro próximo. Ó, peguei um saco aqui aleatório. Ah, essa aqui foi o único de alça que eu comprei, né? De manga. É uma blusinha casaquinho. Vamos experimentar. Gente, olha isso. 10 de 10 de 10 de 10. Não tem como dar outra nota. Perfeito. Deu uma leve marcada aqui, ó. Leve marcada, mas nada muito assim. Ele tem um efeito, assim, meio frangido que deixa tão bonito. Olha aqui. Tão chique e elegante. Cara, se botar uma sainha com isso aqui, um saltinho, fica lindo. Com shortinhos aqui, assim como é que eu tô também, fica lindo. Lindo. Perfeito, ó. Um umbrinho aqui. Nas costas ele é assim, ó. Normal. É mais esse detalhe na frente aqui, de frangido, que dá um destaque nele. Deixei ele bem mais bonito. Bem mais harmônico. Amei. Vou pedir outras cores. Ele não é uma blusa grande, ó. Tá vendo que se você esticar, ela fica até assim, ó. Se esticar, você pode botar uma saia por cima, também fica top. Mas, assim, você pode usar assim também, mais frangidinho, que também fica lindo, ó. Então, assim, muito versátil. Achei lindo. 10 de 10, com certeza. Muito bonito mesmo. Incrível. Vamos ver outro agora. Esse aqui também é no pretinho. Ah, é uma blusa também parecida com a outra, que eu mostrei agorinha pra vocês. Só que ela não é de triângulo na frente. Ela é reta, ó. Ela é retinha e as costas dela é assim, ó. Em tiras também, tá vendo? E eu acho que eu comprei ela no preto e no branco. Vou até procurar branca, porque eu já coloco e vocês veem as duas. Porque o saco veio separado. Aí eu vou aparecer aqui já com ela no corpo. Olha, gente, a pretinha no corpo, assim, tá vendo? Que o busto é bem parecido com aquela que eu mostrei. Só que ela não tem aquele triângulo. Ela é retinha, ó. E ela não amarra. Não tem nada regulável aqui. Olha como que é as costas. As costas dela é assim, ó, com as tiras. Ó, só de tirinha. Bem fininha essas tiras, inclusive. Não achei que marca, achei que ficou ok. 10 de 10, gente. Isso daqui ficou incrível. Aí dela eu comprei uma branca também. Não é branca, branca parece ser um off-white. Não sei. Ó, fica estourando, gente. Tudo que é branco que bota nessa câmera, estoura. Vou botar no corpo pra gente ver se fica legal também. As 10 de 10. Lindinha. Esse detalhe assim, adoro, gente. Adoro costas nuas, costas cruzadas, qualquer coisa assim. Eu acho lindo. Agora vamos experimentar essa. Gente, olha essa branquinha. Que gracinha. Achei que ficou lindo também. Ela também tem um forro, como a outra blusa que eu mostrei pra vocês. Eu esqueci de mostrar por dentro, mas ela tem um forrinho. Então assim, achei que ficou ok. Não marcou nada. 10 de 10 também. Eu achei só que essa daqui é um pouquinho mais apertada do que a preta. Mas o tamanho eu pedi o mesmo, se eu não me engano. Eu vou até conferir. Essa daqui eu achei que ficou bem mais apertadinha. Eu gosto assim. E as costas do mesmo jeito, ó. Ó. Trançadinha não, é? Umas linhasinhas assim, ó. Ficou bem bonita. 10 de 10. Agora vamos experimentar a próxima. Que foi, amor? Ó, peguei aqui a próxima. Também é branca. Porque eu falei que eu cobrei tudo nessas cores. Tô deixando as últimas duas por último, porque é só um body pra gente montar de uma vez. Essa daqui, ó. Cheguei a colocar na viagem. Eu tirei até uma foto, mas não postei ainda. Olha como que ela é. Bem bonitinha o modelo. Ficou uma gracinha. Vou vestir pra vocês verem. Olha esse aqui. Que lindo. Todos são lindos. Até agora todos vestiram perfeitamente. Esse aqui tinha outras cores. Várias cores. Já vou pedir mais. Mas pedi ele nesse off, no branquinho, né? Machinha verde, azul, rosa. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Vou chegar bem de pertinho pra vocês verem. Olha, ele tem um detalhezinho assim de listras. Ó, umas listrezinhas bem bonitinhas. Fica bem bonito no corpo. Tá? Eu achei lindo. 10 de 10. E agora, gente, por último, tem os bóris. E uma blusa. Olha essa blusa aqui, prateada. Eu comprei pensando num show. Eu nem sei se eu vou. Ó. Eu nem sei se isso aqui vai caber em mim. Meu Deus do céu. Ela é assim, ó. Ela é prata. Ó, prateada. Não tá dando nem pra vocês entenderem. Tá? Vou vestir aqui no corpo. Vou aparecer pra vocês verem. E pra me ver também se vai vestir. Se vai ficar bom. Porque eu não faço ideia. Nem eu lembro como é que veste isso aqui. Vou ter que olhar aí na... Na shame. Pera aí. Gente, não é com o negócio coube? Tô passada. Eu comprei isso aqui, gente, lembrando. Pensando em ir pra um show. Tá? Um show. Mas assim, eu achei que ficou bem bonitinho. Coube. Ó, ele nas costas. É assim. Ó, as costas dele. Eu achei que ficou uma gracinha. É... Eu fiquei com medo porque a gente tava falando que o peito não tava cabendo. Aí eu pedi um tamanho maiorzinho. Se eu não me engano, isso aqui é G. Não sei. Vou ver aí o tamanho certinho. Vou mostrar pra vocês o ID. Mas é bem bonitinho, ó. De perto. Fica um pouco marcando aqui, né, meninas? Ignorem. Mas assim, nada que você não possa colocar um topzinho também. Mas é um prateado bem bonitinho. Deu. É bem confuso de vestir, mas coube. E agora, por último, é um body. Branco. Também super confuso de vestir. Porque eu já comprei pensando em alguma festa. Gente, vocês não vão entender isso aqui. Vou deixar foto. Vou tentar vestir no corpo agora. Porque, pelo amor de Deus, nem eu sei como é que eu vou vestir isso. Pera aí que eu vou vestir e vou aparecer pra vocês. Eu nunca demorei tanto pra vestir uma roupa o quanto eu demorei pra vestir isso aqui. Eu... Pô, minha vontade era de xingar aqui, mano. Não é possível. Demora muito. Eu ainda acho que eu botei do lado avesso. Assim, a proposta é bonita. Tem um efeito legal. Mas eu ainda acho que eu botei alguma coisa errada aqui. Porque olha atrás. Atrás tem mais tecido do que devia. Eu acho que essa parte aqui era pra frente. Não sei, gente. Mas eu tô tão sem paciência que eu já nem sei mais. Vou deixar uma foto aí pra vocês. Porque, nossa, eu fiquei mais de 20 minutos tentando vestir isso aqui. Juro pra vocês. Mas, assim, eu vou dar um 8 de 10. Porque a proposta é legal. Fica legal. É um efeito legal. Só que pra você colocar, meu amor, você tem que ter uma paciência. De joia, que eu não tenho. Não tenho. Mas, assim, fica bem bonito no corpo. Valoriza. Só acho que eu botei do lado avesso. Mas vou deixar uma foto certinho pra vocês verem. Se vocês conseguirem ver certinho. Mas é isso, gente. Não é de todo mal. Só tem que ter paciência mesmo pra vestir. E acabou que eu nem fechei meu zíper. Agora que eu tô vendo. Parabéns. E o vídeo foi esse, gente. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Se vocês gostaram, deixa muito like. Comenta muito. Compartilha. E até o próximo vídeo. Beijos!